Abertura 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 que este Stronghold ficaria disponível para você durante o resto da partida, até ele ser consumido pelo gás ou o seu squad ser derrotado, e ele não poderia ser tomado por outro grupo. O que nos deixa pensar que talvez você possa, depois de um Gulag, voltar a cair na sua Stronghold e pegar o seu loadout de novo, ao contrário da caixa que muitas vezes você não pode readquirir, porque ou você já pegou ou os companheiros todos pegaram e a caixa desaparece. O que seria um aspecto muito interessante para o jogo, você ter acesso sempre a um loadout caso você completasse aquela quest, aquela missão de tomar o Stronghold de forma que você não precisasse ficar lutando com armas do chão num jogo que já estivesse um pouco mais avançado, do meio pra frente. As recompensas das Strongholds também mudam, tá? Eles têm aqui tiers, né? Níveis de dificuldade para cada Stronghold, sendo que você poderia, então, pesar os custos e benefícios de tomar cada uma delas. Esse vazamento foi trazido pra gente pelo Tom Henderson, que é um leaker já conhecidíssimo da comunidade. Ele vazou aí coisas do Battlefield, do Black Ops Cold War, do Vanguard. É um cara aí que tá dando notícias sobre os jogos de FPS há muito tempo na internet. Se você quiser seguir o Twitter dele, tá aqui. E se você quiser ver também tudo que foi comentado e soltado na internet até agora, você pode acessar o site do Charlie Intel. Além disso, eu gostei muito de saber também que, dentre os vazamentos, estavam a presença de alguns mapas clássicos do MW2. De 2009 foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar da franquia até hoje. E estes mapas estarão presentes no novo mapa do Warzone 2 como uma colcha de retalhos, né? Como o mapa Blackout, por exemplo, né? Que tem várias localidades de multiplayer, né? Contíguas, né? Juntas ali, umas às outras, formando o mapa de Battle Royale. Um dos mapas que tá nessa lista é o High Rise, que é um topo de edifício com um helicóptero. Quem jogou Modern Warfare 2 vai se lembrar aqui desse mapa sensacional. Deve ser justamente um lugar ali como uma ex-downtown, né? Eles tão chamando esse aqui de Cidade Moderna, que é o canto superior direito do mapa. E esse aqui seria um ponto de interesse. Realmente, o nome Modern City, beleza? Query, que será um ponto de interesse que estará no topo esquerdo do mapa. E já foi trazido aqui pelo Ghost of Hope, que é outro leaker no Twitter, como sendo um bioma, uma cidade, uma parte da cidade que lembraria Medellín, na Colômbia. Também estará presente no mapa de Warzone 2, segundo os vazamentos. Terminal, que é o mapa do aeroporto, quem jogou Modern Warfare conhece e gosta muito, né? Vai ser uma área mais central e pequena. E também adicionado ao mapa de Warzone 2. Eu achei até curioso que eles colocaram aqui, ó, vai ser adicionado ao aeroporto de Verdansk. Não é Verdansk, é o mapa novo de Warzone, tá? E a parte do Afghan, que é uma parte central do mapa, onde tem aqui também um avião acidentado. E é uma área mais desértica, esfumaçada e cheia de bunkers, tá? Então, quatro mapas clássicos de Modern Warfare 2, que provavelmente farão parte dessa colcha de retalhos que vai montar o mapa de Warzone 2. Isso aqui, pra mim, é um show, é uma chuveirada de nostalgia. Eu adoro Modern Warfare 2. Eu lembro até hoje que 2009 esse jogo custava R$ 79,00. E foram R$ 79,00 mais bem gastos da minha vida. Porque durante anos eu joguei Modern Warfare 2 com meus amigos e com meus irmãos e me diverti demais. Eu tenho uma nostalgia gigante por esse jogo e eu tô ansioso pra que venha um Warzone 2 e pra que tenha uma longevidade muito legal, sem tantos desbalanceamentos, sem hack, enfim. Coisas que a gente já tá começando a experimentar com o primeiro Warzone, né? A Activision teve aí anos pra experimentar, pra testar coisas, pra ver o que é que funciona e não funciona neste primeiro Warzone. Tomara que o segundo Warzone, ele tenha aí uma estratégia de negócios, de updates, de integrações mais limpa e que a comunidade tenha uma relação mais tranquila com o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro a partir das 4 da tarde. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.